Vamos cantar uma música da Alda? Vamos ficar de pé? São tantas, são tantas Aleluia, obrigada Ana, eu vim aqui pra te honrar Pai, eu quero contemplar Que oração é essa que você escreveu, hein, amiga? Tua glória e majestade Quero te adorar Pai, eu quero te adorar Em espírito, em verdade Não apenas no atrio ou no santo lugar Eu quero te entronizar Entre os querubis Pega as suas mãos e desce Oh, leva-me à sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus O eterno sumo sacerdote Senhor, leva-me à sala do trono Senhor, leva-me à sala do trono Senhor, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Adorar, Senhor Quero te adorar Essas e outras canções Nós somos tão agradecidas Eu queria pedir a pastora Zenete Pra vir fazer essa oração